Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, assessoras e assessores, os deputados presentes. Deputado Carlos Mink, deputado Jari, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputado doutor Deodalto, Valdo Ceaza. O jogo foi bom, Val? 2 a 2. 2 a 2. Deputado Luiz Paulo, delegado Carlos... É? Carlos Mink, deputado Bebeto, deputado Dionísio Lins. Estou esperando ele desde 9 horas da manhã. Está dando entrevista? Vai até 23, 22. Vai até 24, 30, 31. Presidente, deixa eu fazer uma questão de ordem. Deputado Luiz Paulo. Uma questão de ordem séria em relação à pergunta do deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink, nós temos que votar 34 votos, 34 votos. O excelente está atrasado. Eu já falei que eu vou pedir obstrução de pauta, já vou fazer... Nós temos 49 votos. Por escrito, por escrito, para a pauta não funcionar enquanto os vetos não forem votados. Bom, e o que é que tem que funcionar aqui? O que é que tem que vir à pauta? Tem que vir a LOA, tem que vir a lei do ICMS, que está com impeditivo do... Barroso. ...eliminar do ministro Barroso, mas que pode superar com o ofício do presidente André Siciliano, dizendo que vai introduzir no substitutivo a inclusão do município da capital. E ainda tem uma legislação mais polêmica ainda, que é a lei que regulamenta as leis complementares 192 e 194 de 22. Então, eu não vejo perspectiva dos trabalhos terminarem, deputado Carlos Mink. antes de 31 de dezembro. 31 de dezembro. Ainda tem mais, deputado. Só como sugestão à V. Exª. Imaginemos que uma lei dessa, a gente vote no dia 23 de dezembro. Aí o governador tem 15 dias para vetar. Ele veta no início, em janeiro de 23. V. Exª. teria que chamar à Assembleia para examinar os vetos de forma extraordinária, senão vai ficar para outra legislatura. Eu não estou querendo ameaçar nada, porque não faz mal. Estou dizendo das hipóteses, que são reais. São reais. E aí, à láter, Sr. Presidente, no sábado, a Assembleia Legislativa pelejou contra a Câmara de Vereadores no campo do Clube de Regatas Vasco da Gama, onde o nosso Jari se revelou um excelente quarto zagueiro pela direita. mas tivemos lá a sua ausência. E, na sua ausência, queria lembrar que, no primeiro jogo, nós perdemos de 7 a 0. Este, agora, foi 2 a 2. Aí, muitos boatos ocorreram. Ou que o seu futebol era pequeno e, com a sua ausência, o time cresceu. Essa é a primeira hipótese. E, agora, a segunda hipótese, deputado Eliomar, é que vossa excelência estrategicamente não foi porque o quarto zagueiro do time adversário era o vereador Carlos Bolsonaro. Não que o senhor teria corrido na raia. São as hipóteses. Deputado Luiz, vossa excelência me conhece. Sabe que eu não corro. Muito menos no futebol. Mas é que eu recebi umas visitas em casa e aí, eu já tinha falado isso no dia anterior, na quinta-feira, para o Val. ele perguntou se eu iria. Eu falei que não iria, mas que estava todo mundo perguntando que eu não ia dizer que não iria. Mas é porque eu recebi uns convidados e não ficava bem eu me ausentar com eles em casa. Então, justamente, mas não tenho nada contra o Carlos. Não vai faltar oportunidade, não é, Val? É, vamos lá. Deputado Luiz, nós vamos, agora temos ainda que aguardar o jogo de sexta-feira para saber como será a semana próxima. Mas a ideia é fazermos sessões terça, quarta e quinta e extraordinárias. Se o jogo, e a gente espera que o Brasil passe, que aí seria treze na terça, aí iríamos fazer quarta, quinta e sexta. algumas extraordinárias e tudo o mais para que a gente possa enfrentar o veto antes do orçamento na próxima semana. Ok? Esforço concentrado na próxima semana. E também para a lei do ICMS, né? É só fazer ofício para o Barroso. Porque se eu esperar o governador ele não vai se posicionar. Não muda nada. E o acordo também está chegando? Estamos indo. Anuncio em regime de urgência e em discussão a única projeto de lei complementar 71 de 22 de autoria do Ministério Público. Mensagem 2 de 22 que altera o artigo 49 da lei complementar a 106 de 3 de janeiro de 2003 e autoriza a alienação de imóveis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, legislação constitucional complementar e códigos trabalho e orçamento permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Luiz Paulo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem é uma questão de alta gravidade. Questão de ordem ou pela... Olha, vossa excelência vai ver. 55 anos da torcida jovem do Flamengo. A segunda torcida mais antiga do Brasil merece, vossa excelência, pelo menos um viva. Viva. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei complementar 71 de 22 de autoria do Ministério Público que visa alterar o artigo 49 da lei complementar 106 de 2003 que é a lei orgânica do Ministério Público. Então, evidentemente, não há nenhum óbice dele alterar a sua lei orgânica. Entretanto, no artigo 4º, ele introduz uma autorização para vender um imóvel que é imprestável para o Ministério Público, que deveria ser tratada por outra lei. Porque lei orgânica do Ministério Público não é para tratar de alienação de imóvel. Até porque alienar imóvel também não precisa a lei complementar. A lei orgânica de uma instituição deve guardar a pureza de uma lei orgânica institucional. Então, senhora presidente, eu não vou dar o parecer com a emenda supressiva ao artigo 4º, porque isto eu produzi como emenda de plenária. Eu vou dar o parecer só quanto ao artigo 49. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. modificando o artigo 3º. O artigo 3º altera não o parágrafo 2º, mas o parágrafo 3º do artigo 49. Então, na verdade, a única alteração é para corrigir o caput do artigo 3º, que estava alterando o parágrafo 2º e tem que alterar o parágrafo 3º. Então, constitucionalidade com uma emenda. E também, senhor presidente, esqueci aqui, estamos modificando o artigo 5º para dar a redação correta. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. já está. Já está. Já está. Obrigado. 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 Parabéns. Obrigado. 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 presidente. Obrigado. Obrigado. de emenda de emendas condicionais e vetos favorável ao mérito e favorável às emendas número 1 e 2. Relatou o deputado Marcelo Dino. Presidente, essa audiência pública poderia ser na segunda-feira? Pode, claro. Pode. Obrigado, presidente. Vai ter discussão para discutir? Não. Sempre tem que discutir, né? Tá. Presidente, eu só quero... Eu tenho aqui dois destaques expressivos. Olha só, eu queria só alertar que na segunda-feira eu já vou fazer na paz da manhã audiência pública. Então, quer dizer, eu não sei se depois tem sala disponível para tudo. Tem, tem, tem. Tem o 21º, tem o 18º. Em discussão, a emenda constitucional nº 74 de 22. Para discutir, deputado Carlos Ruiz. Para discutir. Agora, sim. Boa tarde a todas e a todos. Presidente democrático, rubro-negro André Siliano, deputadas, deputados. Bem, esse projeto de emenda constitucional, ele surge da iniciativa popular. É uma questão de acessibilidade. Isso foi proposta, uma proposta dos montanhistas, dos escaladores, daqueles que caminham, que têm acesso às nossas montanhas, aos nossos altiplanos. Um dos autores está aqui, o Juliano, está lá. Também ele organizou um grupo que fez a base de uma lei que nós recentemente aprovamos aqui, que é a Mona Maria Cumprida, o monumento natural de Maria Cumprida em Petrópolis de cerca de 8 mil hectares. Bem, essa proposta de emenda constitucional, ela só visa garantir o acesso. Eu, como um tiranossauro, os rex da ecologia, eu quero prestar, deputada Renata Souza, uma homenagem a esses montanhistas, escaladores. Graças a eles, vários crimes ambientais foram denunciados. Eles vão para lugares que nenhum de nós vai. E lá de cima, vem quem está desmatando, vê se tem gado em unidade de conservação, vê se tem forno de carvão clandestino enfiado por aqui, vê se tem caçador aqui ou acolá, que muitas vezes os órgãos ambientais não têm a menor ideia, Flávio Serafini. E eles vão lá, vêm. E, além disso, eles propõem muitas unidades de conservação. Um dos grandes montanhistas escaladores do Rio de Janeiro, André Ilha, foi um dos mestres do Julián e de outros que propuseram esse projeto, ele o propôs, o ajudou a fazer, deputado Valdeque Carneiro, a maior parte dos nossos parques estaduais aqui do Rio de Janeiro. Desde Pedra da Tiririque, em Niterói, Costa do Sol, na região dos Lagos, Parque Estadual da Costa do Sol, Pedra Selada, na área de Resende, na área de Itatiai, a área do nosso Noel de Carvalho, que está por aí, já dei um abraço hoje no Noel de Carvalho. Falando aqui do Parque da Pedra Selada, que você deu força na época que a gente estava fazendo lá, na região de Mauá. Então, essa PEC, já surgiu de uma iniciativa popular, que já é uma maravilha. Passou por uma audiência pública, que é outra coisa bacana. Na Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, foram aprovadas duas emendas que restringem um pouco, restringem um pouco. Um tira propriedades individuais do acesso, e a outra também tira alguma coisa. Mas, mesmo com essas restrições, a PEC é interessante. Porque, imaginem, eu fui um dos que coloquei na Constituição acesso às praias. Você não pode, deputado Eleonar Coelho, vossa excelência, que está lá em Paraty, terra da cachaça, da montanha, das praias lindas, da Flip, sabe das cachoeiras, sabe que uma pessoa não pode privatizar uma praia e dizer, olha, isso aqui é meu e ninguém entra. Então, é o mesmo. Isso eu botei na Constituição Estadual. Você não pode privatizar uma praia. Mesmo uma praia que tem um hotel aqui e um hotel ali, tem que ter um lugarzinho no meio, uma viela que a pessoa possa chegar na praia. Não pode privatizar. Esse é o mesmo princípio. Você não pode privatizar as nossas montanhas, as nossas encostas, os nossos rochedos, as nossas grandes pedras. Isso são esculturas, arquiteturas naturais. Deputado Jari, Vossa Excelência, que é um amante da natureza e um apoiador das grandes causas ecológicas, além de defensor do Rio Paraíba do Sul. Então, eu peço a todos o voto nessa PEC, porque se ela já era algo apenas para garantir um acesso à contemplação, por aqueles que amam, curtem, defendem, as gerações que vão aprendendo a montanhismo, a escalada, a conhecer. Geralmente, eles são também desenhistas, fotógrafos, curtem. Além disso, com as duas emendas, que a Comissão de Emendas Constitucionais de Vértice ficou mais restrita ainda. Então, realmente, até diminuiu. Eu até gostaria mais da formulação original da PEC. Mas, ainda com essas restrições, é válido aprovar. É um princípio semelhante àquele que evita a privatização das praias. Só que, nesse caso, a gente está falando das montanhas, dos altiplanos, das cachoeiras. Essas belezas que Deus nos deu não podem ser simplesmente privatizadas, deputado Serafine, com uma cerca de arame farpado. Não pode. Esse acesso tem que ser livre. Então, deputado André Ciriano, por essa razão, eu peço o apoio a essa PEC, e parabenizo os autores por essa linda ideia de garantir às pessoas o acesso, as belezas da natureza, e, assim, melhor conhecê-las, melhor protegê-las. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Deixa eu tentar um encaminhamento nesse tema, porque, do jeito que está aqui, nós vamos votar a PEC, depois vamos votar as emendas. Não vai ter coro. não vai ter coro. Então, eu não tenho dúvida, não vamos ter coro. Sem prejuízo, se for para... Porque vai cair toda a pauta. Por mim, sem problema, a gente pode fazer discussão com acordo, a gente retira de pauta. Não vota. A gente faz a discussão, mas não põe para votar. Pode ser desse jeito? Pode ser, Amorim? Não, vai continuar o destaque. Quando voltar para votar, você... Não tem coro. Mas eu abro para discutir. Se quiser discutir, sim ou não? Se não vai lá, ok. Então, o presidente está retirando a proposta de emendas constitucional 74 de 22, que é de autoria da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, que é o nosso legislaqui. Então, na próxima semana, vamos trazer de volta a pé aqui no esforço concentrado também dos vetos, que antecede a votação da LDO e da LO. Não, perdão, do PPA e da LO. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução 1493 de 22, de autoria do deputado Marcos Abraão, concede medalha de tiradente e respectivo diploma ao justíssimo inspetor da Polícia Penal, o senhor Gabriel Barbosa Salles. Para isso, da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação com voto pela... Contrário, deputado Luiz Paulo... Abstenção da bancada do PSOL. Abstenção do PSOL, contrário, Marta Rocha. Abstenção do PSB. Projeto de Resolução 1555-22, de autoridade do deputado André Ciciliano, concede medalha de tiradente e respectivo diploma ao procurador Cláudio Henrique da Cruz Viana, presidência da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Amperge. Aparecida comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de Resolução 1563-22, de autoria, deputado Daniel Librelon, concede medalha de tiradente e respectivo diploma ao senhor Márcio José Matos Ponço de Souza, parecida comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação com voto. Abstenção da bancada do PSOL. Abstenção, deputada Marta Rocha e bancada do PSOL. Abstenção, PSB. Contrário, deputado Luiz Paulo. Abstenção, PSB. Projeto de Resolução 1581-22, de autoria, deputado Dr. Serginho, concede medalha de tiradente, respectivo diploma, ao excelentíssimo senhor Silésio Luiz Coelho. Parecida comissão, de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, deputado, relator, Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. PSB, abstenção, no 1581. Projeto de Resolução 1588-22, de autoria, da deputada Dani Monteiro, que concede o prêmio, Marielle Franco, ao coletivo de mães Itaboraí. Parecida comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de Resolução 1618-22, de autoria, deputado Samuel Malafaia, concede medalha Tiradentes, seu respectivo diploma, ao comandante da Companhia de Precursores e Paracadistas, senhor Marcos Eduardo Oliveira de Paula, tenente coronel do Exército Brasileiro, parecida comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de Resolução, número 1597-22, de autoria, deputado André Siciliano, concede medalha Tiradentes, seu respectivo diploma, ao senhor Alexandre Otávio Kiep, médico, parecida comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada, vai a promulgação. Deputada Renata. Abstenção da bancada do PSOL, senhor presidente. 1597, abstenção pessoal. Projeto de Resolução 1619-22, de autoria, deputado Samuel Malafaia, concede medalha Tiradentes, seu respectivo diploma, ao assistente do Comando Militar do Leste, senhor Robson Monteiro Matos, coronel do Exército Brasileiro, participa da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. 19. Projeto de Resolução 1620-22, de autoria, deputado Samuel Malafaia, André Siciliano, concede medalha Tiradentes, seu respectivo diploma, ao Comandante Militar do Leste, senhor André Luiz Novaes Miranda, general do Exército, parecida com a Comissão de Normas Internas, e a Proposição Externa, favorável, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Nada mais a tratar na sessão ordinária, a presidência dá por encerrado os trabalhos e convoca para a primeira sessão extraordinária do dia 6 de dezembro de 2022. Está encerrada a sessão ordinária. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 6 de dezembro. A presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na centésima décima primeira sessão ordinária, que iniciada às 14 horas encerrou-se às 15 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Anuncio, regime de urgência em votação em discussão única do projeto de lei 3326 de 20 de autorização do deputado subtenente Bernardo e Rosenberg Reis, que dispõe sobre a abordagem direta do condutor do veículo da forma que menciona pareceres da comissão de condição de justiça pela condicionalidade com emenda de transporte favorável com a emenda da CCJ de orçamento favorável. Relatores e deputados Luiz Paulo, enfermeira Rejane e Luiz Paulo, pendendo de pareceres sobre as emendas de plenário das comissões de condição de justiça de transporte e orçamento para emitir parecer pela comissão de justiça deputado Luiz Paulo. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, o parecer é favorável à emenda 1, favorável com sub-emenda a emenda 2, prejudicada a emenda número 3 pela aprovação da emenda número 2 com sub-emenda, concluindo por substitutivo, solicitando a vossa excelência a forma final de redação, senhor presidente. Senhor presidente, só me dá um minutinho, porque eu estava assinando emendas às emendas. o deputado Amorim, por favor, o senhor acatou que emenda, porque eu ia retirar uma. Favorável emenda 1, favorável com sub-emenda emenda 2, emenda 2, e prejudicada a 3 pela aprovação da 2. Não, não é minha. Mônica, essa não foi acatada. Essa aqui, é o que você pegou, que é o sempre que possível, não é? Talvez eu tenha que fazer o mesmo. Ok, presidente. A presidência defere, pedido de vossa excelência, conforme a final de redação. Pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins. Diz aí, eu não tinha visto não, mas eu tinha visto com a Espanha. Pela comissão de orçamento, deputado Heliomar Coelho. Parecer favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação, o parecer da comissão de condição de justiça, conforme a final de redação, que a presidência já definiu. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Contrário, com voto contrário da bancada do pessoal, seu presidente. A bancada do pessoal votou contrário, substitutivo da CCJ. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 6481, de 22, de autoridade do deputado Carlos Mink, que altera a lei 7.634, de 23 de junho de 2017, e da outras providências. Presidente, o pareceres das comissões de condição de justiça, saneamento ambiental, defesa do meio ambiente, defesa dos direitos humanos, de cidadania e da Comissão de Trabalho e Seguridade Social. Pela ordem, senhor presidente, sobre o projeto. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, esse projeto, eu vou pedir para retirar em pauta e voltar no ano que vem. E vou explicar rapidamente por que a razão. até porque ele veio, uma demanda dos catadores, a gente tem leis que garantem que as empresas cedam aos catadores o material reciclável, que é o oxigênio deles, muitas não fazem. Então, numa audiência pública, os catadores deram ideias, um advogado importante, aliás, conhecido de vossa excelência, me procurou, e a ideia era criar algum aumento no imposto e dizer, olha, quem comprovar que dá o material reciclável aos catadores, então fica isento. A questão é que isso gerou uma repercussão muito ruim na FIERJAM. O deputado Luiz Paulo acaba de dizer que a Constituição Estadual veda que o fundo de combate à pobreza seja mais do que 2%. A Comissão de Constituição e Justiça, através dos deputados e, sobretudo, através da nossa Milena, fez várias tentativas de consertar isso, garantir o lado dos catadores sem ampliar o imposto e ferir a Constituição, como me advertiu muito corretamente o nosso professor Luiz Paulo. Então, eu vou pedir para retirar de pauta, ano que vem a gente volta com calma nesse projeto, queria, de qualquer maneira, agradecer imensamente o esforço da CCJ e da Milena, que, de alguma maneira, tiraram esse ponto e criaram outra forma de garantir que o material reciclável chegue às cooperativas, mas sem o aumento de imposto que a Constituição veda. E o momento não é realmente para aumentar o imposto, mesmo que seja pró-forma, só para a pessoa dizer, olha, está aqui, eu entreguei o material e, portanto, então, eu agradeço e peço a retirada de pauta. Questão de ordem, presidente. Eu defendo e pedindo a vossa excelência. Deputado Rosenberg e isso. Presidente, eu até pedi o voto divergente da Comissão de Justiça, só que o autor já vai retirar o projeto e eu vou dar como inconstitucional, porque nós não podemos passar dos 2%, que essa casa aqui era 1%, nós votamos no governo retrasado, aumentando o fundo da pobreza por 2% e voltando esse projeto, eu peço uma audiência pública que o deputado tem que conhecer o que está acontecendo hoje no meio da reciclagem. Hoje, as grandes indústrias investem pesado na reciclagem, as indústrias geram emprego e renda nesse Estado e daqui a pouco todo mundo faz um projeto que é aumentar o imposto, as indústrias vão embora. Eu estive conversando com o secretário de Minas, tanto o secretário como o sub, eles amam o Rio de Janeiro porque são tantas leites que estão criadas nessa casa que atrapalham muitas indústrias e as indústrias acabam indo para outros estados e as novas que querem se implantar aqui no Estado do Rio de Janeiro muitas das vezes não vêm porque acaba não tendo essa segurança jurídica que essa casa acaba não dando. Então, eu vou estar separado, mas retirou, vou esperar chegar as comissões. Obrigado, Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Deputado José Verguerreis, deputado Carlos Mink teve a grandeza de verificar que havia um erro na redação do projeto porque ele iria subir mais um ponto por cento de alíquota no Fundo Estadual de Combate à Pobreza que já está no limite constitucional máximo de dois pontos percentuais. Então, ele retirou os dois projetos de pauta e disse que para retornar será só no ano que vem e evidentemente com redação compatível. E eu só quis aqui referendar a decisão do deputado Carlos Mink ao mesmo tempo, Sr. Presidente, alertar que se o que disse o deputado Rosenberg Reis fosse verdade em relação à geração de emprego, renda, etc., o Estado do Rio de Janeiro não estaria em regime de recuperação fiscal. Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão perdão, em discussão única projeto de resolução número 1123 de 2022 de autoria do deputado Marcos Abraão concede medalha tiradente respectivo diploma ao ilustríssima Sra. Débora da Costa Ferreira Lima cabo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 1556 de 22 de autoria do deputado André Ceciliano concede medalha tiradente respectivo diploma procuradora Adriana Bragança Dias da Silva presidente da associação dos procuradores do Estado do Rio de Janeiro parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 1557 de 22 de autoria do deputado Samuel Malafaia Alana Passos André Ceciliano e Marcelo Dino concede medalha tiradente seu respectivo diploma ao chefe do subdepartamento técnico do departamento de controle do espaço aéreo brigadeiro engenheiro Alessandro Andrade Santoro parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução número 1564 de 22 de autoria do deputado Daniel Lebrelon concede a medalha tiradente respectivo diploma ao senhor José Augusto Nalin parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Chico Machado em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com o voto de abstenção do pessoal abstenção pessoal Marta Rocha pela ordem presidente PSB ao final sobre o tema ao final falou Flávio projeto de resolução 1577 22 de autoria do deputado Marcos Abrão concede a medalha tiradente respectiva diploma ilustríssima senhora major Raquel Cristina Grilo Faer parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável deputado Rosenberg reis relator em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai a promulgação projeto de resolução 1582 de 22 de autoria deputado doutor serginho concede medalha tiradente respectiva diploma ao senhor José Marcos Barroso Pilar parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rosenberg reis em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 1589 de 22 de autoria deputada Dani Monteiro que concede prêmio Marielle Franco ao Jongo da Serrinha parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável deputado Chico Machado em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 1639 de 22 de autoria deputada André Siciliano concede medalha tiradente respectivo diploma ao senhor Bruno do B parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Tiago Pampulha em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação incluídos na ordem do dia de acordo 1589 abstenção deputado Samuel quem é que pediu para tirar incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária primeira discussão projeto de lei 4839 de 21 retirado de pauta pedido do autor projeto de lei 558622 de autoridade do deputado Tia Ju Carlos Macedo Daniel Librelon que reconhece o cristianismo como manifestação cultural no âmbito do Estado do Rio de Janeiro pendendo de parecês das comissões Constituição de Justiça e de Cultura para emitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente parecer pela juridicidade pela comissão de cultura deputado Helio Amarco Presidente o parecer é favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira retorna em segunda pela ordem presidente quando puder nada nada havendo nada mais havendo a tratar na primeira sessão extraordinária a presidência antes de encerrar os trabalhos convido a deputada Marta Rocha para estar conosco conduzindo a presidência e dar pela questão de ordem para o deputado Flávio Serafini em seguida deputada Renata e deputado Valdeck que é cavaleiro por gentileza claro presidente na verdade é uma solicitação a vossa excelência eu fiz um pedido de inclusão em pauta na semana passada do projeto de lei 3394-2020 que reconhece a EMATER como de relevante interesse social e econômico do estado do Rio de Janeiro hoje é dia do extensionista e a gente tem lutado para que o estado do Rio de Janeiro se desenvolva economicamente com equidade fortalecendo a agricultura familiar a gente sabe a importância da extensão rural então senhor presidente gostaria de solicitar a vossa excelência que assim que possível inclua na pauta o projeto 3394-2020 deputada Renata só um minutinho por favor deixar aqui meu abraço meus aplausos aos servidores da EMATER que a gente acompanha de perto a luta desses profissionais deputada Renata para suas considerações senhora presidenta super importante trazer aqui no dia de hoje a nossa solidariedade a população que está sofrendo com as chuvas no interior do estado do Rio de Janeiro nós tivemos em contato com pessoas em Macaé em Campos em Carapibus então há uma situação de muita dificuldade da população em especial no que tange a possibilidade de recorrer a recursos diante de tanta tragédia que claro quando a gente fala tragédia ambiental a gente precisa relembrar que obviamente teremos chuvas e mais chuvas a gente está iniciando o mês de dezembro mas ao iniciar o mês de janeiro teremos mais chuvas e não é possível que a gente não tenha ações de contingência ações de prevenção de tragédias no âmbito do estado do Rio de Janeiro ocasionadas pelo forte volume de chuva então nesse sentido senhora presidente deixar a nossa solidariedade em especial a situação de Carapibus Macabu que Samã Campos Macaé e também solicitar ao governador do estado que possa requerer rapidamente o cartão recomeçar para essas famílias a gente sabe que tem ações sendo tomadas pelas prefeituras locais mas é importante que o governador do estado o governador Cláudio Castro possa acudir a essa população garantindo o cartão recomeçar inclusive em algumas cidades isso já foi garantido mas a cidade de Macaé ainda não foi incluída no processo de cartões recomeçar então é muito importante trazer esses dilemas da população no interior do Rio de Janeiro mas também reconhecer o papel central do governo do estado em produzir ações que possam minimizar os efeitos direcionados ao alto volume de águas que estão caindo as chuvas porque são fenômenos naturais por óbvio mas os desastres podem e devem ser evitados com políticas públicas então Macaé em especial que nós estamos acompanhando a partir do trabalho da vereadora Isa Vicente reclama e quer uma atenção maior do governador do estado em especial com relação ao cartão recomeçar e aí fica a minha solidariedade a todas aquelas famílias que estão enlutadas que perderam seus entes queridos diante de mais uma situação absurda no nosso estado muito obrigada senhora presidenta deputado valdeque carneiro obrigado deputada marta rocha eu quero me somar aqui as manifestações parabenizando os trabalhadores e trabalhadoras da emater e de modo geral todos aqueles e aquelas envolvidos na extensão rural saudar a emater essa empresa muitas vezes Flávio esquecida na política pública estadual mas não é possível um desenvolvimento rural sustentável sem a atuação da emater no assessoramento técnico sobretudo aos micro pequenos e médios produtores rurais garantindo a sucessão rural evitando o êxito rural e viabilizando a produção agrícola sobretudo aquela de médio e pequeno porte no estado do rio de janeiro nas nossas diferentes regiões como já foi lembrado hoje o dia do extensão níquita rural saudar os nossos servidores e servidores da emater e salvar saudar essa expressiva e indispensável em empresa pública do setor agrícola que é a emater segundo lugar eu queria também deputada mata rocha dizer da nossa palavra aqui de solidariedade com a região norte do estado principalmente renata conceição de macabô e carapê bus onde nós tivemos mortos nessas cidades é muito importante que a gente tenha cada vez mais capacidade no estado de nos antecipar essas catástrofes claro que a gente não pode impedir que elas aconteçam como desastres naturais mas ter um dispositivo já previamente acionado pré-pronto digamos assim para ser acionado de maneira a socorrer no mais curto espaço de tempo possível esses municípios que sofrem com essas enchentes com essas tormentas e com essas situações desastrosas a Assembleia Legislativa em vários momentos em várias oportunidades socorreu com brevidade outros municípios que sofreram com essas intempéries recentemente não há mais recursos disponíveis no momento a Assembleia continua atuando através dos mandatos que fazem diálogos que conversam enfim buscam soluções mas é muito importante que o dispositivo estadual esteja pronto a agir portanto tanto em Carapemus quanto em Conceição de Macabô agora deputada Marta Rocha se você pudesse me permitir eu queria aí sim fazer menção é uma questão de ordem ou outra é por isso que levantei a minha palavra aqui deputado Flávio Serafini eu peço a atenção de vossa excelência foi sancionada deputada Renata Souza no município de Porto Real a lei 824 deputada Marta Rocha que é a nossa colega da Comissão de Educação de 14 de setembro de 2022 e esta lei é uma lei da mordaça contra o magistério naquele município ela entrou em vigor a assessoria jurídica do CEP do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação já recorreu ao órgão especial do TJ é bom lembrar que em Barra Mansa Jari em Volta Redonda leis do STO foram derrubadas pela justiça e vossa excelência como vereador foi contrário quando ela tramitou na Câmara Municipal de Volta Redonda é importante lembrar também que na casa e por isso eu peço deputada Marta Rocha que a nossa procuradoria da casa possa pelo menos dar acompanhamento a esse processo que tramita no órgão especial do TJ que está em vigor a lei 9277 de 18 de maio de 2021 de iniciativa do deputado Carlos Mink que é justamente a lei estadual votada por nós aqui nesta legislatura que entre outras coisas garante por exemplo que no ambiente escolar profissionais de educação e estudantes de escolas públicas e privadas só podem ser filmados ou gravados mediante autorização expressa de quem será filmado ou gravado ou de seu responsável eu quero lembrar que a própria constituição nos garante garante a nós professores e professoras a liberdade de cátedra do dispositivo constitucional a legislação federal também que garante a autoria tanto o código penal como a lei específica de propriedade intelectual que impedem que propriedades intelectuais e portanto conferências palestras aulas sejam divulgadas em prévio prévia anuência do autor portanto é destacar destacar que mais uma vez ao repito da constituição ao repito da legislação estadual no município de porto real uma lei desse teor entrou em vigor certamente será derrubada no tj mas é um absurdo que professores e professoras sigam sendo constrangidos por esse tipo de dispositivo era isso nada mais havendo a tratar na ordem do dia encerra-se a ordem do dia e inicia-se o expediente final primeiro agador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo não estando presente segundo agador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro obrigado deputada Marta Rocha senhoras e deputadas e senhores deputados ainda presentes no plenário também no plenário virtual cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerte nos seguem pelas redes sociais imprensa trabalhadores e trabalhadoras desta casa com uma saudação especial ao nosso intérprete da língua brasileira de sinais deputada Marta Rocha eu venho ao plenário venho à tribuna mais uma vez para mencionar para discutir questões relacionadas ao transporte público em especial ao transporte aquaviário o governador em suas redes sociais anunciou recentemente deputada Marta Rocha a celebração de um acordo com a CCR Barcas para que a concessionária possa continuar operando o serviço aquaviário mesmo após a expiração da concessão que como já sabemos vai terminar em fevereiro de 2023 bom a concessionária foi mais prudente ao anunciar que as bases de um acordo foram discutidas não é? portanto diferentemente do tom apoteótico dado pelo governador de um acordo já foi celebrado enfim a concessionária por um lado diz que houve de fato negociações que as bases de um acordo foram tratadas isso depende ainda deputada Marta Rocha de homologação por parte do ministério público e do poder judiciário ainda assim é bom lembrar que neste acordo por este acordo o estado se for levado a termo naturalmente o estado pagará a concessionária a bagatela de 600 milhões de reais para compensar uns supostos desequilíbrios no contrato sobretudo no transcurso do transcurso da pandemia onde houve quando houve diminuição sensível do número de passageiros são dezenas de milhares de passageiros todo dia transportados por barcas e evidentemente que a questão mais importante eu venho alertando aqui há muito tempo deputado Flávio Serafini há muito tempo a frente parlamentar do transporte ao caviar aqui da casa que eu integro o Leomar integra e que o Flávio preside há muito tempo vem debatendo não só a emergência a urgência como também alternativas estruturantes para redefinir a forma o formato a modelagem da prestação desse serviço sobretudo indispensável para a população de Niterói também São Gonçalo Ilha do Governador Paquetá que é uma comunidade insular e depende do transporte aquaviário para tudo entretanto deputada Marta Rotti eu quero aqui ressaltar que nós chegamos até a esse ponto até a necessidade de um acordo emergencial porque o governo do estado negligenciou durante muito tempo o que estava acontecendo no transporte aquaviário assim como e vossa excelência inclusive uma boa testemunha assim como negligenciou o que vinha acontecendo com o transporte ferroviário e só começou a sair da sua inércia depois que nós instalamos a CPI no ano passado vossa excelência foi membro como eu que a relatei sobre a presidência da Lucinha também o transporte aquaviário há muito tempo deputado Jari deputado Flávio Serafini há muito tempo que isso é crônica de um problema anunciado que a gente quer saber o seguinte como chegou-se a esse valor que a concessionária deputada Marta Rocha queria um bilhão de reais um bilhão de reais segundo o governador na negociação houve uma redução nessas tratativas de 40% desse valor é claro não se pode ter solução de continuidade eu em outra em outra manifestação aqui da tribuna disse como que o governador pretende que a população de Niterói que a população de Paquetá da Ilha do Governador da Bahia e da Ilha Grande de São Gonçalo atravesse as suas respectivas Bahias a Nado de Boia remanda em Canoa Havaiana evidentemente que era necessário ter uma solução que evitasse esta interrupção do serviço mas eu quero chamar a atenção que o acordo que está sendo digamos assim construído não está ainda celebrado formalmente como a própria concessionária afirmou e até porque depende de homologação pelo MP e pelo Poder Judiciário mas esse acordo só foi necessário e o Governo do Estado que tem a Secretaria de Transportes o Governo Cláudio Castro como a Secretaria de Alta Rotatividade os secretários não respondem pela pasta chegam a dizer em CPIs como disse aqui diante de nós Marta que se declarava impedido de tratar de questões da sua própria pasta eu quero aqui dizer o seguinte só chegamos a esse ponto porque o Governo do Estado foi negligente no enfrentamento desse tema e mais esta é a mesma concessionária Marta que entrou na justiça entrou na justiça para devolver a concessão são três ações que tramitam na justiça estadual sobre transporte aquaviário e uma delas a autora é a própria concessionária que interpôs uma ação para devolver a concessão então agora ela vai receber uma bolada de 600 milhões de reais pelo que se noticia pelo próprio Governador do Notici a gente quer saber quais são as bases para fazer esse pagamento nós vimos Marta que aquele acordo aquele 12º termo aditivo celebrado pelo Estado com a concessionária Supervia pelo qual o Estado transferiu algo em torno de 250 milhões de reais até o final do ano a nossa CPI dos trens já tinha terminado os trabalhos mas nós continuávamos pesquisando vimos que até o final do ano até agora da semana passada desses 250 milhões 44 milhões apenas tinham sido executados pela concessionária então é muito importante primeiro deixar muito claro que essa situação chegou a esse ponto que o Governo do Estado foi negligente então não adianta tentar comemorar agora o que já é uma derrota tinha que ter tido já uma nova uma nova licitação a modelagem ainda está sendo feita para lançar o edital na praça para fazer a licitação para ver como que vai ocorrer o certame ou seja uma nova licitação Marta só daqui a muito tempo o próprio Governador já disse que essa situação desse acordo pode vir a ser prorrogada para 2025 ou seja não tem solução estruturante de curto prazo para o transporte aquaviário enquanto isso nós precisamos saber isto sim como que vai ser pago esse valor de 600 milhões qual é o plano de investimentos qual é o plano de investimentos que a concessionária vai fazer para melhorar vários aspectos precarizados do transporte aquaviário no Rio de Janeiro que tornam dificílimo o cotidiano de niteroenses gonsalenses cariocas da Ilha do Governador fluminenses da região de Agra dos Reis e cariocas de Paquetá por isso faço aqui essa manifestação temos que acompanhar o desdobramento porque a folha corrida nesse caso não é Marta na verdade a folha pregressa não inspira confiança também foi feita uma transferência para a supervia os serviços continuam precarizados a supervia não executou mais de um quinto até agora mais de um quinto sequer foi executado do valor transferido pelo Estado e agora segue-se o mesmo caminho com a concessionária do CCR Bacos que repito é autora de uma ação judicial para devolver na justiça a concessão que ela dizia que não queria mais então fica aqui essa manifestação temos muito a esclarecer deputado Flávio Serafini eu pergunto aqui da tribuna a vossa excelência tem uma audiência pública marcada sobre esse tema no próximo dia 16 no próximo dia 16 há uma audiência pública na casa promovida pela frente parlamentar em defesa do transporte aquaviário para que a gente esclareça vários pontos obscuros da situação do transporte aquaviário no Rio de Janeiro obrigado deputado próximo morador inscrito é o nome deputado Flávio Serafini boa tarde deputados e deputados boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj a gente chega ao final do governo Cláudio Castro assistindo a uma descontinuidade permanente no que diz respeito às políticas de transporte do Estado desde o Witzel até o Cláudio Castro foram vários secretários mais de um secretário por ano inclusive secretários que não entendem nada da área de transporte o resultado o resultado disso é que a gente vive uma crise no transporte público em que talvez o seu sintoma mais chamativo seja o caso das barcas um serviço público cujo contrato se encerra em fevereiro do ano que vem e até agora sequer tem uma modelagem de como vai ser a futura licitação ou seja o governo Cláudio Castro perdeu o prazo para fazer a modelagem do novo serviço de barcas esse serviço que já há muitos anos tem colecionado insatisfação da população e tem colecionado controvérsias do ponto de vista administrativo financeiro e orçamentário nos últimos anos a barca reduziu horários cortou a barca noturna em Niterói vem descumprindo a lei de minha autoria que coloca a obrigatoriedade da linha social fazendo a ligação Charitas Praça 15 reduziu drasticamente os horários de paquetar medida que está tendo impacto inclusive na ocupação demográfica da ilha que está sofrendo um esvaziamento porque as pessoas não conseguem mais viver com dignidade e depender dos horários das barcas pelo menos três ações correm hoje na justiça sobre barcas uma movida pela defensoria pública lutando para que o contrato seja cumprido e os horários sejam respeitados uma movida pela própria barca alegando prejuízo dizendo que quer devolver o serviço e uma movida pelo ministério público que se encontra já com decisão do Superior Tribunal de Justiça pedindo a nulidade do contrato devido a uma série de irregularidades sobre esse contrato hoje considerado nulo mas com uma decisão judicial que obriga a CCR a continuar operando o governo Cláudio Castro anunciou na sexta-feira uma proposta de acordo com a CCR onde quer pagar uma dívida correspondente a 60% do que a CCR alega ter de prejuízo sem auditar fruto de um contrato considerado nulo me parece que Cláudio Castro resolveu antecipar o Papai Noel e dar um presentão para a CCR a gente está há meses alertando que o governo tinha que se preparar para o fim do contrato a partir do dia 10 de fevereiro e ter um plano alternativo para que os serviços não fossem interrompidos o governo dizia a gente segue negociando com a CCR para a CCR dar continuidade a CCR dizia nós não queremos dar continuidade agora vem esse presentão de Papai Noel o governo assumindo uma dívida de mais de 500 milhões de reais de um contrato que é considerado nulo numa ação movida pelo Ministério Público já transitada até o Superior Tribunal de Justiça primeiro eu duvido que haja respaldo legal para o governo fazer o pagamento dessa dívida segundo como que o governo assume uma dívida dessa sem um processo de auditoria transparente para apresentar para os demais órgãos públicos para os órgãos de controle porque é um gasto maior do que o investimento que o governo tem feito em qualquer modal do transporte público do estado do Rio de Janeiro em segundo lugar o governo tem que dizer como é que ficam as pendências que a CCR tem acumulado no serviço com a população especialmente a grade de horário de Paquetá e o respeito a necessidade de iniciar a operação da linha social em Charitas o governo com a sua incompetência com a perda de prazo para construir um plano alternativo a dependência da CCR a partir de 10 de fevereiro se tornou refém dessa concessionária entregando a possibilidade de assumir uma dívida milionária e de postergar a prestação de serviços públicos péssimos com desrespeito ao contrato e à legislação em vigor para tapar o furo deixado pela sua própria incompetência a gente está notificando o Ministério Público está notificando a Secretaria de Transportes e a gente acha fundamental primeiro transparência quais são os cálculos do governo que levam ao reconhecimento dessa dívida com a CCR segundo embasamento jurídico da onde o governo Cláudio Castro tirou que pode repassar mais de 500 milhões de reais para uma concessionária cujo contrato com o governo é considerado nulo terceiro garantia do direito dos usuários é inaceitável a prorrogação do contrato com a CCR sem que ela cumpra com as suas obrigações com os usuários garantindo uma grade digna para paquetar garantindo a linha social em charitas não dá para a população do Rio de Janeiro pagar o preço da incompetência do governador Cláudio Castro que teve mais de quatro secretários de transporte junto com o Witzel ao longo desses últimos quatro anos mas hoje eu venho à tribuna também para destacar o dia nacional do extensionista rural a gente tem lutado aqui no estado do Rio de Janeiro para fortalecer a agricultura familiar para fortalecer a agroecologia e a gente sabe que a agricultura se faz a muitas mãos em primeiro lugar naturalmente pela mão dos agricultores dos agricultores familiares que trabalham para botar comida na nossa mesa a gente sabe que mais 70% do alimento que comemos no Brasil é oriundo da agricultura familiar mas vem também do corpo técnico dos extensionistas que trabalham no dia a dia para dar orientação para fortalecer a agricultura para levar técnicas tecnologia aos diferentes lugares do estado então eu quero parabenizar a todos os extensionistas do estado do Rio de Janeiro eu quero parabenizar também a associação dos extensionistas do estado do Rio de Janeiro e quero reforçar o nosso pedido de que o nosso projeto de lei que reconhece a importância social e econômica da Emater seja trazido a pauta para que essa empresa que tem essa tarefa de fortalecer a nossa agricultura tenha seu papel reconhecido para que seja fortalecida e seja mais presente na vida dos nossos agricultores agradecendo ao deputado Flávio Serafini deixando também aqui o meu reconhecimento pela competência profissionalismo e pela importância da atividade que é exercida pelos funcionários da Emater não havendo mais oradores inscritos em certo muito rapidamente para pedir registro na mesa que essa reta final de ano todos os mandatos vem produzindo diversas homenagens foram anos foram os últimos anos muito difíceis e esse foi um ano também de retomada queria deixar registrado um pedido se possível para para a mesa diretora da presidência chamar uma sessão extra ainda essa semana com algumas homenagens que alguns parlamentares protocolaram já tem parecer e não vieram na pauta essa semana é mais para deixar esse pedido registrado deputada Marta Rocha e agradeço a abertura da questão de ordem claro com certeza estaremos encaminhando seu pedido à mesa diretora nada mais havendo a tratar encerra-se o expediente final agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj e todos